A primeira festa de Halloween dos alunos do Colégio Fag teve muitas brincadeiras e doces. A decoração estava bem bacana e a criançada bem animada. Teve até desfile. O futebol de macarrão foi uma das brincadeiras que mais chamou a atenção. O objetivo era fazer gol sem usar a mão e nem o pé. A morte também marcou presença. Primeiro, a minha fantasia é de morte. Segundo, eu vim de morte porque é uma das coisas que o Halloween sempre tem. E a morte é invencível. Ela nunca pode ser morta. A professora Gislaine é a responsável pela disciplina de inglês e foi uma das organizadoras do Halloween. O intuito de fazer o Halloween, de criar o Halloween para eles, é o intuito pedagógico. É porque ele já vem desde o começo do ano, os 6 e 7, eu estou trabalhando com eles. muita cultura, muita conversação e eu quero que eles participem disso, que eles vivam isso.